Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. A Espanha suspendeu neste domingo o estado de emergência e reabriu as fronteiras que permaneceram fechadas desde a decretação do lockdown ou isolamento total. A França anunciou que no começo de julho os jogos de futebol terão de volta as plateias e inicialmente restritas a 5 mil torcedores. A Itália prepara a reabertura do turismo. Ainda em maio, é bom lembrar, esses três países figuravam entre os mais duramente castigados pela pandemia de coronavírus. A vida vai voltando ao normal. Como ocorreu na Ásia, também a Europa vai provando que o vírus chinês está longe de ser invencível. Sim, a Covid-19 só será completamente derrotada com a chegada da vacina e até lá o mundo inteiro registrará diariamente mais óbitos e casos confirmados. Sim, a reativação da economia deve ser cautelosa e, no caso do Brasil, vai exigir desacelerações e mesmo eventuais recuos. Mas, como admitiu o governador João Dória, o isolamento não pode ser eterno. É preciso coragem, porque a contra-ofensiva é irreversível.